Quero perguntar-te também sobre algumas obsessões linguísticas de que me esteja percebendo, como por exemplo Lula, em ideias. É um chamado autoplágico, se calhar. Quando as ideias não surgem em autoplágico. Olha só! Mas é curioso. E Deus também, não é? Deus está sempre presente, é verdade. Dizem que é um mili-perceiro, por isso é normal que esteja em cura. Exatamente. E é a Lua, é o Amor, é o Deus, e as outras palavras feias que eu não vou repetir. Também anda com amor e com amor. Exatamente, anda tudo lá, mesclado, digamos. Tudo no grande intuito. E é por aí. O meu poder de oratório, peço desculpa, não é grande coisa. Por isso estas maletas linguísticas. Mas eu estou a gostar desta conversa. Por incrível que pareça, nós não tínhamos combinado nada. Eu nem conhecia por isso. Sim, é até mais engraçado. Pois é. E depois também tinha aqui escrito sobre a ligação entre um estado concreto, que também me gosto imenso, que falam como falas de musinhas calçadas e que aliás tem muito a ver com o socialismo, não é? E depois andei aqui à volta de uma poética também pegando um bocadinho cada vice em torno dos S's, não é? A saudade também surge muitas vezes. Eu sou português, por isso é normal. A saudade. A saudade, a solidão, o próprio silêncio, sempre contraditório, não é? Porque não é... Eu já disse isso um bocadinho contraditório, por isso é normal nos poemas também ser um bocadinho, digamos, incoerente. Todos nós temos as nossas incoerências, pequenas incoerências. E apesar de eu escrever lá está por camadas, há sempre um respiro por onde passa o cartão, não é? O chamado eu, o poético, eu não acho muito a piada. É essa expressão. É essa expressão. É esse jeito. 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 Eu também espero. Obrigado.